Fala galera, tá começando mais um Asnerapod, o podcast do blog Asneragratz. Meu nome é Alves Diego e estou aqui com a nossa queridona Mayara. Oiê, muito obrigada pelo convite mais uma vez, eu tô esperando minha plaquinha de convidada honorária do Asnerapod. E também estamos aqui com o nosso queridíssimo usuário de crack D2. Glória a Deus! Então galera, a gente não tá aqui pra falar de política e nem de religião. A gente tá aqui pra falar de música e mais especificamente de bandas dos anos 80. É um tema aí que o D2 sugeriu aí uns dias atrás, que é um tema bacana e a gente quis chamar a Mayara também porque era um expert aí de música. Tem até um programa no rádio. Então bora lá falar um pouquinho de bandas dos anos 80. É, a banda que eu vou falar aqui acho que é uma das primeiras bandas aí que eu comecei a curtir de rock, acho que é de muitos aí também, que é Guns N' Roses. Sim, eu sou fã dos caras desde de novo assim, pelo menos da época deles mais antiga aí. Hoje em dia eles já não estão lá grandes coisas, mas antigamente eles eram bem melhores. Somente ali nos anos 80 eles tiveram alguns discos bem interessantes aí, bem cruz pro estilo deles assim no início da banda. Foi em 85. Pra mim um dos melhores LPs que já foram feitos aí que é o Appetite for Destruction. Que na minha opinião assim é um dos melhores discos de banda de rock que já fizeram. Porque, cara, a maioria das músicas são foda, até os clipes são bem legais assim. E tava numa época que tava tendo bastante ascensão pra esse estilo de música, né? O hard rock dele. E esse CD teve uma das melhores combinações de integrantes de banda do Guns N' Roses. Porque eles tiveram várias formações ao longo do tempo. Falar aqui um pouquinho deles aqui. Os principais integrantes aí, pelo menos os que foram mais marcantes aí, foi o Axel Rose que é o vocalista. O Slash, que é o guitarrista e pra mim um dos melhores guitarristas que eles já tiveram já. O Duff McKagan, que era baixo. E o Dizzy Reed, que era teclados. Teve outros, outros nas formações aí. Teve também o Easy Strading, que participou bastante na banda e tal. Mas eu acho que os que a gente mais lembra assim são esses caras porque eles realmente fizeram uma diferença na banda aí nesse tempo. O primeiro disco deles aí que realmente despontou eles aí foi o Apetite for Destruction, como falei, de 87. E que tem vários, vários singles deles, né? Que é o Reckon to the Jungle, que é bem famosa. Tem Sweet China Mine, que todo mundo ouve e começa a subir alto ou cantar. Tem uma outra música que é muito foda também, que é a Paradise City, que eu acho muito legal também. O disco inteiro. Inclusive, eu tenho o vinhozão deles com a capa proibida. Porque o Apetite for Destruction, eles tiveram duas capas, né? E teve uma capa. Não sei se foi proibida aqui só aqui no Brasil ou se foi proibida em outros países. Mas tem uma capa muito foda, que é tipo um robô que tinha assaltado, estuprado uma mulher e saindo um monstro atrás de uma cerca. É muito maluca a capa. Nossa, essa capa é meio louca. Bicho, eu tô vendo aqui, velho. Eu tô vendo. Caralho, velho. Que capa doida. Ela é muito legal. E esse vinhozão eu ganhei de uma professora minha de ciências aí da sétima série. Ela me deu esse vinil, cara. É mó raridade esse trem, velho. Ela é muito foda. Essa capa é doida demais, bicho. Não, com certeza. Aí teve esse CD, Afetivo Extrusion. Em 88 teve o Guns N' Roses Lies. Ele não teve tanta repercussão. E depois teve o CD duplo, né? Use Your Illusion 1 e 2. Que aí despontou. Aí o Guns N' Roses foi pras estrelas, né? Que aí ele está fazendo shows em estádio e lotando os estádios. E aí que eles realmente chegaram ao, que eu me lembro, assim, ao ápice da banda, assim. De reconhecimento de público, de vendas de discos, de público de shows, etc. E são discos deles que também teve várias músicas importantes pro repertório da banda. Por exemplo, teve Don't Cry, teve November Rain, teve também Civil War, que é uma música muito foda. Teve You Could Be Mine, que é trilha sonora do filme Exterminador do Futuro 2. Que, inclusive, dentro do filme tem umas cenas lá bem bacanas com a música de fundo. E o clipe deles também tem o Arnold Schwarzenegger como Exterminador. É muito legal o clipe. Eu vou deixar o link aí do clipe, dessa música aí, no post aqui. Ele é muito legal mesmo. Tem outro clipe também, que era o Stranded. Ele, se não me engano, na época, ele tinha sido o clipe mais caro do mundo quando ele foi lançado. Ele é um clipe muito foda, muito foda. Eu acho que eu vou deixar ele também, que vale a pena. Esse clipe é muito legal mesmo. E depois disso, a banda teve um outro CD, que aí, já em 93, CDs anteriores eram de 91. Aí teve esse agora, de 93, que é o Spaghetti Incident. Que aí a banda já começou a ter aquela queda, né? Aquela decaída ali, que alguns integrantes já começaram a sair da banda. Aí ela já começou a desmanchar. Depois de alguns, muitos anos, teve a promessa aí de ter um novo CD com a banda. Aí o Axl Rose meio que voltou com o The Z Rose, só que com outra formação totalmente diferente. Aí eles lançaram o Chinese Democracy. Eu ia até comentar, essa aula vai ser muito bom. Eu até gostei dele. E meio que não voltou, né, velho? Porque uma coisa que você podia ver do Guns N' Roses era a voz do Axl Rose e a guitarra do Slash. São duas coisas que é totalmente, assim, é inconfundível. Inconfundível. Você vê qualquer música dele, você sabe que é do Guns N' Roses por causa dos dois, principalmente. Quando eles voltaram pra fazer o Chinese Democracy, o Axl Rose já não tinha aquela voz dele. E o Slash não tava na banda mais. Eu perdi meio que o interesse, assim. Eu gosto do Guns N' Roses lá do Apetit for Destruction, Use Your Illusion, porque ali tava a essência da banda. Pra mim, Guns N' Roses, ele tá lá atrás. A melhor época deles ali é quando ele tava no Apetit for Destruction ou Use Your Illusion. Porque ali era a banda mesmo. Ali era a essência da banda. Depois disso, eu acho que elas tiveram muito... Decaiu muito a qualidade das músicas dele. Sei lá. É a minha opinião aí de merda aí. Mas o Guns N' Roses eu gosto muito porque, inclusive, foi o primeiro CD que eu ganhei. Foi o do Guns, um ao vivo deles duplo. Que é muito foda. Eu tava até confundindo aqui porque o primeiro CD que eu ganhei foi do Guns N' Roses. Só que o primeiro que eu comprei foi do Nirvana. Aí eu tô confundindo toda hora aqui. O Guns, assim, eu sempre ouvi isso da minha pré-adolescência e até hoje eu ouço. Que é uma banda muito foda. Muito foda mesmo. Pelo menos era, né? Hoje em dia eu já não posso falar tanto assim. Já que o Axl Rose tá parecendo uma tia que faz merenda na escola, né, velho? Tia da merenda. Melhor comparação, velho. Eu ia falar que o Axl Rose só faz sempre o tiozão do bar. Mas a tia da merenda foi o... Mas é que é o cabelo comprido. Cara, mas essa banda do Guns, velho, ela é muito doida, bicho. Até mesmo pra... Tipo assim, né? Acho que a proposta que eles apresentaram no lançamento, nessa época, no começo dele, foi muito diferente, tá ligado? Então, assim, pô, não tinha como não gostar. Eu lembro de uma época que praticamente todo mundo no meu ciclo social ouvia Guns. Praticamente todo mundo. Hoje é difícil você ver uma banda que tem isso, tá ligado? Que tem uma quantidade de ouvintes tão grande que fica, tipo, como se fosse comum. Você pega aí a Sweet Shadow Mine. Todo mundo conhece essa música. Ninguém... Tipo assim, às vezes a pessoa nem curte rock, mas conhece a música. Pra saber, inclusive, de quem que é. Você fala, ah, essa música é do Guns e Rosas, sei lá, tal. Mas acho que é muito de época, porque assim, querendo ou não, a gente tem essas bandas que a gente gosta e a gente continua ouvindo até hoje. Vai nos rolês e às vezes tem rolê que tá tocando. E a gente até pega pra ouvir banda nova, pra conhecer. Mas, por exemplo, se você for, vez ou outra eu vou, sei lá, resolver em alguma balada que toca rock em São Paulo. Mas aí é baladinha indie e tal. Toco umas músicas de umas bandas mais novas que a galera curte, a galera que conhece, a galera canta junto e eu não conheço tanto. Então, assim, é muito de época, sabe? Cada época tem umas bandas mais, assim, e tal. É que aí tem essa diferença que hoje em dia a gente já conhece muita banda, principalmente por causa da internet. A gente busca, a gente acha interessante e vai ouvir. Mas antigamente não. As que estouravam, estouravam o mundo inteiro. Então tava todo mundo ouvindo a mesma coisa. Hoje em dia é muito amplo, sabe? É, mas mesmo assim, tem aquelas bandas que marcam, né? Eu acho que o Ganser Rose foi uma delas. Não, foi uma... Com certeza foi uma delas. Inclusive, continua sendo, né? E assim, cara, eu vou te falar a verdade. Tem... É graças a eles que tem vídeos maravilhosos como esse que eu vou falar agora. Um menino fazendo um cover do Sweet Child O' Mine no violão. Mas só que no fundo, os pais dele parecem estar transando. E apareceu no áudio. Nossa! Eu vou indicar a banda, eu não vou falar sobre ela. Mas eu vou indicar entre aspas, porque muita gente conhece. Se você não conhece essa banda, vá conhecer. Ainda mais que as músicas deles são muito atuais. Anos 80 foi a época. Anos 70, anos 80, teve uma época absurda de artistas fazendo músicas de protesto por causa da ditadura. Então tem muito artista que as bandas, as músicas continuam muito atuais hoje em dia, pelo que a gente sabe que tá acontecendo. Então, escute Pleb Hood. A banda de punk rock maravilhosa, se você não conhece, sei lá, você tava escondido. Você realmente não manja. Porque... E as letras são extremamente atuais. Se você cantar uma música da Pleb Hood hoje em dia, você vai pensar, estamos vivendo isso. Ou pelo menos um pouco disso, cara. Ah, não, é... E isso, eu tenho que tirar o chapéu mesmo, velho. Na verdade, eu acho que o punk rock aqui no Brasil foi muito isso. O punk rock nos 80 brasileiros foi sensacional. Mas fica aí a mensagem. Mas a banda que eu trouxe, que eu gosto muito, e que marcou, por mais que a galera não conheça, mas ao meu ver, por que as pessoas não conhecem tanto? O brasileiro em si, até hoje, mas hoje é bem menos, mas antigamente tinha muito preconceito com a música espanhol. E Soda Stereo é uma banda da Argentina. Fez muito sucesso e muita gente conhece. Muita gente que eu conheço, principalmente a galera que curte bastante artista dos anos 80, conhecem Soda Stereo. É uma banda que eu conheci, acho que tem uns 10 anos, por aí. Foi criado em 82, e era um que chamamos de Power Thrill, que era o Gustavo Cerati, o vocalista, Hector Zeta Bozio, que era o baixista, e o Charlie Albert, na bateria. O Gustavo Cerati, infelizmente, faleceu em 2014. Ele teve um AVC em 2010 e ficou 4 anos em coma e não sobreviveu. Eles tiveram 15 anos de carreira. E o que mudou? Por que eu trouxe Soda Stereo e por que eu acho muito importante? É uma banda que tem um estilo extremamente anos 80. O rock alternativo, principalmente o New Wave, pós-punk, bem no estilo, é aquele tipo de banda que você escuta e você pensa nos 80. Você lembra The Cure, The Smiths, você vai nessa linha. E foi muito da influência deles. Acho que é muito importante da história dessa banda, é o fato de que foi uma banda que fez meio que o rock latino-americano crescer. O rock latino-americano ficar conhecido. Foi a primeira banda em espanhol que fez um show como banda principal nos Estados Unidos, por exemplo. Foi a primeira banda latino-americana a fazer uma turnê mundial. Porque a maioria das bandas latino-americanas, sem bandas de rock, ficavam nos seus países. E o Soda Stereo fez show em vários lugares, em vários países. Claro, a América Latina foi o centro de tudo. Foi onde eles fizeram mais shows. Eles fizeram uma turnê em 2007, que teve recordes de público e vendeu muitos ingressos. Eles têm, até hoje, recordes de públicos na Venezuela, na Colômbia, no Panamá, no Peru, em vários estádios, em várias casas de show que tinha um público muito pequeno. E com eles tocando foi muita gente. Foi os primeiros artistas latino-americanos a usarem o formato CD na América do Sul, na América Latina. Foi a primeira banda que lançou um CD, lançou um álbum no formato CD. Olha que doido, eu jurava que era o Skank, que tinha feito alguma coisa assim. Não, foi o Soda Stereo. Foi o primeiro grupo, a primeira banda, que nem eu falei. Foi o primeiro que fez uma turnê, até então, pela América Latina, que nenhuma banda de rock não fazia. Só tocava nos países de origem. Eles têm um acústico maravilhoso, o acústico que a gente viu, que é o Confort e Música para Volar, que é de 96. Gente, meu espanhol é péssimo. Então, se eu for comentar qualquer coisa, qualquer música ou qualquer disco deles, vai sair ruim. Eu não lembro o ano agora, que eu tô tentando achar, mas eu não consigo. Mas eles chegaram a ganhar da MTV Latino América o prêmio de lenda. Banda lenda. Pela história deles. Pelos álbuns que eles lançaram. Pela história na questão das turnês, de fazer turnê fora do país e arrastar multidões. Então, a música do Capital Inicial, que é uma versão da música deles. Que é a música A Sua Maneira, é uma música do Soda Estéreo, chamada The Música Ligreira. Que é bem legal, por sinal, a versão original. O Paralama já tinha feito uma versão com o nome original, né? De música ligeira. E aí, o Capital Inicial fez a versão A Sua Maneira. É do Soda Estéreo essa música. Então, assim, é legal ver umas fotos deles antigamente. Eles com o cabelo pra cima e lápis no olho. Bem anos 80, bem New Wave. E pegar a trajetória deles, que é sensacional. E The Música Ligreira e Persiana Americana são algumas das mais famosas deles. São músicas muito boas e vale a pena muito conhecer, pra quem não conhece. Como eu falei, a banda durou 15 anos. Eles acabaram em 97 e aí fez a turnê em 2007. Mas eles também, pra quem quiser conhecer também, tem a carreira solo de todos eles. O Gustavo, que era o vocalista, ele, por sinal, o AVC que ele teve foi durante um show. Apresentando um álbum solo dele. Então, eles tiveram bastante sucesso também na carreira solo. Assim, se você não curte música espanhol, tenta abrir um pouco mais a mente. Até porque tem muita banda boa. Eu que gosto muito de punk rock. Tem muita banda foda de punk rock, que é latina. Então, vale a pena conferir. Mas só do estéreo, pra quem curte anos 80, pra quem curte um rock alternativo, um New Wave. Vale a pena conferir. E não é à toa que eles fizeram o sucesso que eles fizeram. Fizeram turnê em todo quanto é lugar do mundo. Que fizeram o rock latino estourar de uma forma, assim, grande. E também acabou se tornando um símbolo da juventude argentina nos anos 80. Porque a galera dos anos 80, ouvindo salsa, ouvindo mambo. E o pessoal mais velho não queria saber de rock. Então, os jovens anos 80, os latinos anos 80, se identificaram muito. De poder ter uma banda que representassem eles, que eles pudessem curtir, que pudessem curtir rock. E que levou a música espanhol, o rock latino, pro mundo. E o álbum deles, de 1990, o Canção Animal, foi considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos de rock latino. Muito bacana. E isso nos faz pensar como é que o Brasil tava errado em ficar puxando o saco dos Estados Unidos. Sempre assim, cara. E não unindo com os países que estavam próximos a ele. Porque do lado dele... E você falou uma coisa muito legal, tá? Eu gosto muito dessa questão da seção do punk, principalmente aqui, né? Apesar que o gênero dele... Olha só que legal. Eu tô pesquisando aqui o gênero dele. Rock, rock alternativo, new wave, pop rock, pós-punk, showgaze. Showgaze, eu acho que deve falar desse jeito. Showgaze. Showgaze, é. Neopsicodelia e rock experimental. Cara, eles tocavam de tudo. É muito legal saber, cara, que aqui na América do Sul, no caso, não só no Brasil. O Brasil tem muitas bandas boas, mas em toda a América tava acontecendo esse movimento de... Como é que eu posso dizer? De contrapartida ao que era a realidade de cada país. Então, vamos pra banda do D2. E não é o Planet Ramp. Não. Não é o Planet Ramp. Inclusive, arrependimento de não ter citado ele. Cara, minha banda é o Metallica. Não, sua banda não. A banda não é sua. Tá bom. Não é a banda que eu participo. É, infelizmente, a banda que eu trouxe aqui hoje é o Metallica. Do ano de criação, né? De 1981. Cujo, os membros integrantes atuais é o James Hetfield, né? Que é o cara que tem a barbicha. Lars Zurt, Kirk, Hammett e Hobbs Trujillo. Acho que é assim que fala. Peço perdão se não estiver falando direito. Ela surgiu no ano de 1981. Principalmente com referências de heavy metal da época. Principalmente referência do Black Sabbath. Uma banda até tida inicialmente como uma banda mais de rock underground. Uma banda mais conhecida, mas pela comunidade mesmo ali. Não tinha muito reconhecimento. Mas, com o passar dos anos, o passar do tempo, ela foi tendo um reconhecimento muito maior. Eles têm alguns álbuns muito interessantes, assim, pra mim. Que me marcaram bastante. Que são o Master of Puppets. Não é necessariamente na ordem que eles criaram, tá bom? É o Master of Puppets. And Justice for All. And Killing All. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Falar primeiro do Killing All. O Killing All, ele devia ter o nome de Metal Upress. E foi o primeiro álbum da banda, né? Então, foi o primeiro álbum que a banda lançou. Na formação original, né? Uma formação, inclusive, assim, na minha opinião. A melhor formação deles foi justamente essa formação. É um álbum que não tem necessariamente uma música em específico que eu gosto. Eu gosto de todas as músicas dele, tá bom? Você tem aí Heat Delights, The Four Horsemen, Motor Breath. O que acontece? É um álbum muito bom. É um álbum que eu gosto particularmente porque... Primeiro, a formação da banda era muito boa e o som deles era seco. O que é um som mais seco, né? É um som de contrapartida que qualquer outra banda estava criando em mesma época. Tinha muito efeito, muita coisa. Não, o som deles era seco e me dava a impressão que eles estavam tocando dentro de uma garagem o tempo todo. E isso eu acho legal. Isso eu acho muito interessante pra qualquer banda. Esse álbum, ele teve uma repercussão até boa. Ele foi eleito aí o 35º melhor álbum de metal de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Ele teve uma recepção boa, né? Tanto que muita gente começou a ouvir mais a partir desse álbum. E assim, não tem muito o que dizer, foi um álbum de estreia. Foi a época que eles estavam mais... Por exemplo, eles são de heavy metal, mas eles estavam mais no estilo thrash metal nessa época. Que tem um pouco de diferença. Você vai notando que a medida que vai evoluir, vai ficando mais recente os álbuns dele. Ele vai ficando um pouco mais pro lado. Vai sair um pouco do thrash metal e vai voltando pro heavy metal mesmo. Então é uma banda inicialmente thrash metal. Eu gosto disso. É um álbum que eu gosto pra caramba. E o que eu ia falar, né? O próximo. É o Master of Puppets. Cara, esse álbum talvez seja de todos os álbuns dele o mais conhecido. De todos eles. Principalmente por causa da música Master of Puppets. Ele é conhecido como um dos maiores álbuns que teve aí da história do metal, né? Provavelmente dito. O lançamento dele foi em 86, né? Quase próximo ali do... Da década de 90, né? Ali eles tiveram uma mudança um pouco maior. Ainda eles estavam naquele estilo mais thrash. Aquele estilo mais thrash metal. E a formação ainda era a formação original da banda. Ele teve uma recepção muito boa. Igual eu te falei, as músicas dele são muito boas. Principalmente a Master of Puppets. Ele foi eleito o segundo melhor álbum de metal de todos os tempos. De novo, é uma banda que teve mais de um álbum que foi citado aí como melhores álbuns de todos os tempos. Esse, no caso dele, ele chegou tão, tão próximo de ficar no primeiro lugar, sabe? Ele ficou, tipo, em segundo lugar atrás de Paranoid. Que é do Black Sabbath. Que é um puta álbum, por sinal, Paranoid. Então, chegar ali é porque tem muita moral, cara. Exatamente. E nesse caso, eu não vou falar que o som deles era mais seco. Claro que não. O som deles é muito mais trabalhado do que no primeiro álbum. Por motivos óbvios, né? Foi uma evolução da banda. Teve uma atuação melhor da gravadora, né? E teve alguns prêmios aí ao redor do mundo. Então, todo mundo conhece esse álbum e, assim, pô, é um álbum muito bom. E tem o terceiro álbum. Eu tô falando dos álbuns que mais me marcaram, né? Então, tem o terceiro álbum, assim, que eu, cara, que pra mim, de todos eles, esse último que eu vou falar, é, pra mim, é o melhor de todos. Embora ele não seja, talvez, aí, o mais conhecido, mas ele é o melhor de todos por apresentar um som mais progressivo. Que é o Injustice For All. Esse é aquele que tem aquela música One, né? Então, foi um álbum mais conceitual, tá bom? Esse álbum, na verdade, ele fala sobre guerra. Ele tem uma temática mais triste, se eu for falar bem assim, tá bom? Ele fala, por exemplo, um pouco de insanidade, ódio racial. Quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, eu senti que eu tava ouvindo qualquer álbum do Sister of the Down, né? Pra vocês terem uma ideia. É um álbum muito conceitual e é um álbum que mostra aí, né? Talvez, por causa da época que eles estavam vivendo, porque, se eu não me engano, os Estados Unidos estavam em guerra nessa época. Quer dizer, que época que os Estados Unidos estão em guerra com algum país, né? Mas eu acho, se eu não me engano, eles estavam na guerra contra... Gente, eu esqueci qual é o nome, mas foi o único país que venceu eles, aparentemente. Vietnã. Vietnã, isso. Vietnã, isso. Se eu não me engano, foi numa época dessa, tá bom? Depois eu vou confirmar essa informação. No caso, ele foi um metal mais progressivo, né? Nesse álbum, ele apresenta um riff um pouco mais progressivo. Não vai mais tanto pro trash metal, tá? Embora ele ainda é considerado, mas ele não vai mais tanto pro trash metal, mas vai com um hit mais progressivo. Parecido aí com o que eu falei anteriormente com o Sister of the Down, que é outra banda que eu gosto bastante. Nesse álbum, a formação também era original. Por que eu tô falando tanto da questão da formação desses álbuns, né? Da banda. Ela teve muitos membros, e eu vou falar isso mais pra frente. Foi um álbum também que teve uma boa repercussão. Teve várias certificações também ao redor do mundo. E foi eleito, de novo, outro álbum mesmo que foi eleito, o 21º melhor álbum de metal de todos os tempos. Cara, esse álbum, ele é muito bom, é um álbum conceitual. É um álbum triste, pra te falar a verdade. Então, tipo assim, se você estiver em bad durante o dia, eu nem recomendo ficar ouvindo, porque é assim, ele é mais pesado, sabe? Você vê que ele foge um pouco do Metallica, que normalmente é um som mais pesado, mais agitado. E fica mais comedido mesmo, sabe? É mais melódico, por assim dizer. O que acontece com a questão, né? Essa banda, ela teve vários integrantes. Então, por exemplo, o que eu conto aqui? Nove integrantes que essa banda teve no decorrer dos seus lançamentos, né? Então, os mais conhecidos, né? Que seriam o James Hitchfield, o Lars Root, o Kirk Hampton e o Robert Trujillo. Que eu acho que falo dessa forma. Ainda assim, só o Robert Trujillo, ele não é ainda um membro original, necessariamente, da banda. Os ex, por exemplo, só pra você ter uma ideia. De ex-integrantes, a gente tem o Lloyd Grant, Ron McGovern, Dave Mustaine, Cliff Beatle e Jason Neelstead. Neelstead, eu acho que fala dessa forma. Sendo que vários desses ex-integrantes, eles lançaram, formaram outras bandas que foram tão conhecidas quanto. Por exemplo, Dave Mustaine, que foi um dos primeiros integrantes da banda. Ele foi o fundador do Megadeth. Uma ótima banda, por sinal. Ótima banda, por sinal. É, como eu falei, década de 80... A galera tem muito preconceito com o Megadeth, por sinal. Mas eu gosto, eu gosto. Já fui no show deles, é bem legal. Não, cara. Foi muito bom, muito... Tipo assim, é uma puta banda. E foi um dos ex-integrantes do Metallica, né? Que criou essa banda. Tanto que você vê que o Megadeth tem até uma partida muito parecida com o Metallica no início. Ela foi uma das poucas bandas, né, também que... Por exemplo, que aqui no Brasil ela é mais conhecida, né? Apesar de que na mesma época dela teve muitas outras bandas. Mas aqui no Brasil ela foi uma das poucas bandas que fizeram turnê. Na década de 80. Porque não fazia, né? Por exemplo, do mesmo jeito que a Mai falou anteriormente. Que não iam muitas bandas da América do Sul pra fazer turnê mundial. Tem muita banda da América do Norte que não ia pra América do Sul. Preconceito isso aí. É, provavelmente. Não sei, tinha uma divisão muito grande, sabe? Entre as Américas, por assim dizer, né? A América do Sul não conversava com a América do Norte. Sabe, sei lá por... Então ela foi uma das poucas bandas que fizeram turnê na década de 80 no Brasil. Então muita gente conheceu o Metallica por isso. Ela também foi uma das primeiras bandas a tocar em Moscou. Acho que também, só um detalhe rapidinho dessa questão de fazer turnê. Eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, o que ajudou também a trazer muita banda. E as bandas começarem a ver o Brasil de forma diferente foi o Rock in Rio, né? Que surgiu na década de 80. Sim, sim, sim. Exatamente, né? Inclusive eu acho que foi justamente no Rock in Rio, se eu não me engano, que eles apresentaram. Eles foram uma das primeiras bandas a apresentar também em Moscou, na Rússia. E assim, gente... Hoje parece que é uma coisa comum, né? Mas eu tô falando o quê? Da década de 80, né? Aí década da Guerra Fria, da Rússia Socialista, praticamente. Então, assim... Cara, qualquer banda, qualquer coisa, saída dos Estados Unidos e ir pra Rússia Socialista... Cara, é pra ser notado, entendeu? O passado dos anos, ela foi... Eu não vou falar que ela foi decaindo. Ela não foi decaindo. Mas foram aparecendo outras bandas. Entende? Outras bandas que estavam... São tão boas quanto... Então, ela começou a deixar de ser a única pra aparecer outras bandas ali, né? Principalmente com o crescimento do Grundy. Então, ficou um pouco mais de lado, assim. Eles entraram num período de... Eu não sei se hiato seria uma forma correta de falar isso. Mas eles ficaram um tempinho mais parados, né? Até eles voltarem com um lançamento recente, que é o Hard Ride to Self Destruct. Que, assim, foi um puta álbum também, né? Eu achei isso muito legal, que ao contrário da maioria das bandas aí que surgiram na década de 80 e tentaram lançar alguma coisa por agora, eles lançaram um bom álbum. Lançaram aí o Hard Ride to Self Destruct e teve aí também uma boa recepção. do Pool. Sendo incluído... Olha só pra vocês verem que legal. Sendo incluído o... A primeira... Sendo... Sendo o sexto álbum a alcançar a primeira posição na Billboard 200, né? Sendo das melhores estreias que eles fizeram. Então, cara, essa banda... Eu não tenho nada... Nada de mal a falar assim dela. Nada. É uma puta banda. Eu podia falar de muito mais álbuns. Eu falei desses aqui, porque... Até por questão de tempo, porque senão eu ia ficar, sei lá... A tarde inteira falando de Metallica. É, e você gosta de falar pra caralho, né? Eu ia ver exatamente. Então, assim, cara, muito boa essa banda. Não tem... Tipo assim, não tem nada, assim, de falar de errado, de mal. Esses caras não tiveram uma época necessariamente ruim. Tem sim. Sena Anger. Sinto muito, mas trago verdades aqui. O Metallica é uma banda também que eu curto bastante. Uma coisa que eu lembro bastante desse é o programa que a MTV americana tinha, que era Icon, MTV Icon, acho que era isso o nome do programa, que ele botava a banda pra assistir outras bandas tocando cover deles. Fraga? Nossa, que perfeito. É, teve Korn tocando música deles, sabe? É muito foda. Teve Limp Bizkit tocando música deles e é muito legal. Não sei se tem no YouTube, se tiver. Eu jogo o link aqui no post também. E Metallica é um ícone, né, velho? Do rock mundial. Então, não tem muito o que falar. Exatamente. Acho que o momento que nunca sai da minha cabeça é o... Acho que era a MTV Music Awards e a Avril Lavigne cantando Phil. E o Lars, tipo, animadaço, assim, olhando pra ela cantando e tal. Tipo, ela toda pequenininha, animadona. E eu ia lá fazendo air drums e eles empolgando. Tipo, aí, lá balançando a cabeça, assim, que momento. Eu lembro disso aí, eu lembro disso aí. E, assim, pra vocês saberem, tem um álbum deles, né, que agora falando da questão de cover, tem um... Só esse último álbum que eu quero falar, que chama Garage Inc. É um álbum de cover, puro cover deles, que eles fizeram cover. E nesse álbum eles mostram todas as bandas que foram responsáveis ali pelo... De referência deles, entendem? E, assim, tem muita música do Black Saber, inclusive, cara, o cover deles de National Acrobat. O Black Saber é lindo. Sério, os caras sabem fazer muito bem, souberam fazer muito bem as coisas. Mas, cara, só pra vocês terem uma velha... Nossa, bicho, tô até arrepiado. Tem um cover que eles fizeram, que é uma banda que eu adoro, e é uma banda que foi referência deles. Mercy Full Fate, mano. Satan's Fall. Cara, puta que pariu. Os caras fizeram um puta cover dessas músicas. E, assim, o que eu tô falando? Mercy Full Fate é aquele negócio, é o sindicato do black metal norueguês, tá ligado? Tipo, é aquela coisa... Não é uma banda lá tão conhecida, tá ligado? É uma banda do trash mesmo. Os caras pegaram essas músicas, tipo, que não eram tão conhecidas mesmo. Essa música mais pesadona deles. E fizeram um puta cover, cara. É a última indicação que eu tô fazendo, cara. Esse álbum deles. Bom, galera, então essas foram as bandas que a gente relembrou aqui e recomenda também dos anos 80. Como a Mayara falou aí, anteriormente, tem muitas bandas, inclusive bandas brasileiras aí, que foram destaque aí, né? No cenário musical, inclusive tem algumas delas até mundial, né? Por exemplo, Sepultura. Mas o caso aqui, a gente foi escolher só uma banda cada um, então o programa ia ficar gigante. E não é muito proposta aqui do podcast ter muito longo. Mas, com certeza, posteriormente, a gente vai ter outros anos aí. Por exemplo, nos anos 90 também teve várias bandas aí de alta qualidade que a gente é fã de algumas delas aí. E a gente vai, com certeza, fazer um programa sobre ela dos anos 90. Ou, sei lá, bandas brasileiras dos anos 80 e 90, alguma coisa assim também. Então, é um tema que a gente consegue desmembrar bastante aí, porque são muitas bandas que foram lançadas nessas duas décadas. Só relembrando aí, assino o feed do Asnerapod, nos agregadores aí. Por exemplo, no iOS ou no Google Podcast. E também, hoje, a gente tá no Spotify também lá. Pode procurar o Asnerapod. Vocês vão conseguir ouvir lá diretamente pelo Spotify. As redes sociais aí do blog são twitter.com.br Facebook.com.br O e-mail de contato é contato.com.br E as nossas redes sociais, em mim, da Mayara e do D2, vão estar aí também no post. Mayara, muito obrigado novamente por participar. É sempre um prazer tê-la aí. Todo mundo gosta quando você participa do podcast. É incrível. Todo mundo fala, viu? Nossa, que aquela menina. Que dia que ela vai participar de novo? Todo mundo fala isso. Todo mundo. Então, muito obrigado. Que fofinho isso. Podem continuar me chamando de menina também. Eu gosto. Me sinto nova. Me sinto jovem. Eu gosto muito de participar. Eu gosto muito de gravar com vocês. Então, muito obrigada. Confesso que foi bem difícil. Eu mudei de bando nas três vezes. Anos 80, musicalmente, é sensacional. Então, foi bem difícil. E eu gosto muito de trilhas sonoras. Então, um dia, se eles resolveram fazer um de trilha dos anos 80, me chama, por favor. Porque também, os filmes dos anos 80 e suas trilhas é um negócio, sim, espetacular. É, eu citei Gazerosa e You Cook Mine, que é trilha do Terminador do Futuro 2. Será, a cena que toca essa música é espetacular no Terminador do Futuro. É muito bom. É muito foda. Quero aproveitar pra indicar um outro podcast que é só sobre anos 80, que é o 80 Watts, que é apresentado pelo Xi. E ele sabe que eu sou muito fã dele e eu recomendo pra todo mundo. E dentro do podcast dele tem três, como eu posso dizer, três vertentes. Uma é de notícias e coisas sobre os anos 80, em geral. Comparações de como eram as coisas nos anos 80 e de agora. E várias outras coisas relacionadas com músicas dos anos 80. Só que, assim, não vá achando... É estilo programa de rádio. Não vá achando que você vai ouvir, ah, só as bandas mega famosas nos anos 80. Não, ele pega coisa que ninguém conhece. Ele pega, ele vai pegando tudo, tudo que tava rolando nos anos 80. E algumas das coisas que não chegaram no Brasil. Então é bom também pra você conhecer até artistas que começaram lá na época e estão fazendo sucesso até hoje. Ah, legal. O link vai tá aí no post, hein? Meu pequeno jabá, bem rápido. Meus dois podcasts, Papo Vogan e Inquisição Pagalática. Você encontra no feed do Obrigado Pelos Peixes. Você encontra a gente nos agregadores, né? No agregador de podcast do iTunes. Eu não sei ainda e eu esqueci de conferir isso. Então, pra galera que usa Google Podcasts, dá uma conferida. Ver se a gente tá lá, porque eu não tenho certeza. Mas estamos no Spotify. Isso eu tenho certeza absoluta. Então vocês podem encontrar a gente lá também. Então procura lá. Inquisição Pagalática, que é o podcast de listas. E o Papo Vogan, que tá passando por algumas mudanças. Mas é o podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Procura arroba OBG Pelos Peixes no Instagram e no Twitter. E obrigado pelos peixes no Facebook. Mais uma vez, meninos. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Valeu, de dois. Sempre um prazer e valeu aí, gente. Muito bacana. Valeu, galera. Até mais. Eu curto Nirvana lá do Apetit de For Destruction, Urso e Illusion. Guns and Roses. Eu falo Nirvana de novo. Nossa, velho, caralho. Hoje ele vai ouvir Nirvana o dia todo. Eu falo Nirvana, eu falo Nirvana.